O pé faz assim, mãozinha pro ar, balanço o pescoço pra lá e... Vem do ziriquito, rebolou, vem do ziriquito balançar Eu gosto da nega, eu gosto da nega, eu gosto da nega, eu samba O pé faz assim, mãozinha pro ar, balanço o pescoço pra lá e pra cá Zigi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-d Mãozinha pro ar, balanço o pescoço pra lá e pra cá Ziguiriguirá Ziguiriguirá Mãozinha pro ar Ziguiriguirá 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 Ziguiriguirá